meninas boa tarde meninas iniciando o vídeo pra vocês aqui mesmo dentro do carro que agora gente é relação ao pedido tá muito barulho não sei se estão me ouvindo em relação ao pedido do da revista né a mais amiga gente mês passado ela ela ligou pra mim hoje dizendo que chegou uma caixa lá e ela não sabe se é meu porque é minha porque ela disse que não viu pedido nenhum é nenhum pedido meu lá com meu nome né ela tá achando que é o meu ela falou só eu acho a letra bem conhecida bem parecida com a sua só que no caso é distribuidora aqui da gente eu sou eu sou revendedora independente eu posso mandar pelo site só que tem uma distribuidora a gente manda pela distribuidora é mais fácil até mesmo a gente deixa o papel lá eles mesmos copiam eles mesmo enviam pra gente tá ea gente ganha a mesma porcentagem tá 20% e aí eu tô indo lá gente pra ver se realmente é minha caixa dependendo se for minha caixa eu ainda gravo hoje pra vocês o videozinho de na caixa ainda mais amigos gente eu coloquei muita coisa como eu falei com vocês aí eu até perguntei ela só meu pedido foi eu foi tão grande que eu coloquei na frente e atrás do da folha ela foi realmente pedido que tá aqui é baixo é grande é na frente e atrás mesmo aí eu perguntei ela se tinha muita falta ela falou que só tem uma falta então gente se vier tudo mesmo tá aí vou chegar em casa eu gravo pra vocês tá aqui não vai dar mais para gravar porque vou vir com caixa pesada tal mas em casa eu gravo pra vocês tá bom beijo tá daqui a pouco então meninas consegui pegar ó três sacolas gente porque é como eu tive que pegar aqui no distribuidor colégio na sacola mas tem essa e tem mais duas lá embaixo aí chega em casa eu mostro vocês já adianta gente ver bastante coisa para mostrar você tá bom continue no pílido embora então meninas cheguei em casa agora tá troquei minha roupa já já almocei e gente provisei um cantinho aqui no quarto de mareá onde tá mais claro porque o meu quarto aí tu tá dormindo vocês viram gente que são sacolas tá eu trouxe tudo em sacolas então eu vou mostrar assim ó tá vendo três sacolas dessa então vamos lá gente vamos que vamos que eu tenho que mostrar a vocês aqui pra mim poder entregar tá então vamos nessa então gente é veio esse kit bacia a outra na outra na outra na outra campanha a gente eu vende muito essas bacinhas muito tá e aí as meninas compraram e gostaram e pediram de novo veio um kit dessa bacia com três tá se não enganar vem 9 99 que eu vou lembrando vou falando pra vocês aí veio outro kit dessa bacia como eu falei pra vocês elas gostaram demais e pediram de novo e gente três bacias lindas é um vermelho maravilhoso lindo vermelho é porque não tá mas gente é aquele vermelho bem aberto verde dourado então por 10 reais gente fofo né além de de bonito você decora né sua casa com muito bonito eu tenho uma bacia dessa e é muito boa e aí gente veio também um kit lava tudo como é esse kit gente ó é os corredores de macarrão e aqui os corredores de arroz tá foi 7 99 tá então eu não vou botar foto aí porque eu sei o preço então as coisas que eu for saber o preço eu vou botando aqui foi 7 99 2 peças 2 peças dessas por 7 99 tá de graça né gente aí veio também esse kit também lava tudo marrom sendo que aquele gente os dois era redondinho assim e esse aqui ó é um redondinho que no caso esse é pra macarrão e esse aqui é pra arroz ó tá vendo eu amo esse escorredor aqui gente amo ah tá esse gente eu acho que foi 9 99 tá pode ser que eu não lembre de todos né mas eu acho que foi sim 9 99 vê gente esse porta qual o nome que eu acho porta papel toalha tá ele é de metal ó tá vendo aí você vem aqui ó encaixa o papel toalha aqui assim não vou abrir tá porque é de cliente tem cliente que eu peço pra abrir gente e deixa na moral mas tem cliente também que eu não peço então se eu não pedir eu não abro ó gente esse aqui eu vou abrir que é uma meu um desse é meu olha dois vei três kitzinhos dele tá então é igual eu vou abrir ó eu peguei pras crianças comerem botar comidinha pra eles gente é muito fofo mamãe pediu numa outra vez né no outro pedido mamãe pediu é tigelinha de folha ela imita folhinhas tá não é muito grande não gente mas é muito fofo tá eu fui pedir um pras crianças aqui de casa ó pedi pras crianças aqui de casa e mamãe pediu dois pra elas esse aqui é de mamãe dizendo que ela quer pra quando as crianças vão na casa dela comerem ai gente ai gente esse aqui é meu da outra vez não veio mas dessa vez veio é um faquero tá na cor preta amiga minha pediu na cor vermelha gente vem muito boa ai eu fui pedir na cor preta ó bem reforçado tá vendo garfo vem garfo ii Jesus só vem garfo tá vem talherzinho assim pra café se não me engano gente vem seis de cada muito bom preço tá muito bom mesmo quem quiser pedir pode pedir na mais amigas é bem reforçado deixa eu tirar aqui pra ah já mostrei a talher mostrei o garfo é talherzinha pequena se quer colherzinha grande ó gente ó bem reforçado tá vendo ó ó bem reforçado mesmo e a faca olha a faca então gente quanto foi Mara quanto foi esse kit gente tô com a voz meia já capengando porque só hoje a gente já gravei dois vídeos então assim eu tô nessa maratona de vídeos aí porque é assim que vai acontecendo as coisas aqui em casa gente eu vou gravando a gente tá aqui na reforma aqui da sala né vocês tão vendo aí bastante surpresa acontecendo né e eu tô gravando tudo então eu fico um pouco cansada ó vem a colher grande a colherzinha pequena a faca e o garfo tá então vem gente vem seis de cada tá bom vem seis de cada e por R$19,99 então assim achei muito bom o preço tá um faqueiro por esse valor o preço tá excelente e esse aqui é meu minha comprinha esses catálogos gente da Mais Amigas eu não pego comissão dele não tá é mais mesmo pra pra mim pegar a mesma coisa eu nem conto com a comissão dele ó começou a câmera a fazer gracinha ó gente essa bandeja aqui se não me engano ela foi R$14,99 eu achei que ela viria maior tá mas também é um tamanho bom tá ó R$14,99 e aí gente ó nesse pote também que eu tenho dele vou abrir que é de mamãe gente mamãe ama essas coisinhas eu vou abrir tentar abrir de uma forma que não aqui ó eu tenho esse kitzinho gente ela veio de novo por R$10,99 e gente é muito fofo vem ó em plástico brulha que eu amo que eu tenho vício gente quem mais tem ó eu quero aí água do nada mamãe tá gravando vai tá papai vai leva leva vai leva vai ai gente chega essa hora tudo tem que ser escondido vai meu amor por favor vai aqui é a coxina do guai maré então gente são dois assim ó ó e eles são lindos ó são acrílicos gente aí eu contei pra mim aí mamãe gostou eu pedi um pra ela muito lindo foi R$9,99 tá essa revista que eu tô lembrando mais gente porque foi muita promoção aqui gente é uma calça cinta tá GG tá se não me engano foi tava na promoção acho que foi R$12,99 tá eu não vou abrir porque é de cliente é uma calça cinta tá caindo tudo aqui Jesus opa será que eu quebrei Jesus aqui gente é um açúcar é um porta açuquinha ó tá vendo muito fofinho aí tem a colherzinha porta açúcar aí você levanta assim ó aí pega o açúcar pra você arrumar mesmo o café e colocar ali né gente fica fofa de cliente gostei amei e aqui tem duas escovas tá uma redonda tá ela é redondinha assim ai eu acho que é isso aqui que tá dando contato esse pano balançando vou ter que tirar esse pano calma aí gente então gente é tirei a coxina daqui gente depois eu boto aí tem essa aqui brevemente eu vou botar a porta nesse quarto que é o quarto de mariá é tem essa escova redonda tá eu não lembro gente não sei se foi R$9,99 eu acho que tava na promoção o valor dela mesmo é R$15 mas em R$9,99 se não me engano ou é R$15 ó e veio essa redondinha assim veio a redonda e veio aquela mais quadrada tá e esse celular gente no caso ele já tá cansado tô gravando muito com esse celular hoje muito vídeo agradei já editei aí gente ó veio essa jarra maravilhinda que eu amei tá de morango olha o que acontece essa jarra é de cliente tá sendo gente que eu percebi que ela tá com não sei se vai dar pra vocês verem acho que não vai dar ela veio aqui tá vendo ela veio com defeitinho aqui tá vendo como se tivesse né que rasurou aqui o morango e aí eu vou ver que a cliente se eu dou um descontinho ela fica com ele ou se eu pego pra mim de repente vocês vão até ver aqui na cozinha da Maroca essa jarra porque eu pego porque não adianta então gente eu acho que essa jarra foi R$12,99 não sei tá vamos que vamos gente veio esse kit pote aqui ele é de três cores por fora ele é ver porque gente eu até me enganei o que aconteceu gente eu não lembro de ter vendido outros potes desses mas eu vendi bastante aí eu olhei e pensei não não é vermelho esse kit pote aqui é a mesma da mesma cor da bacia que é essa bacinha aqui que eu vou pegar pra vocês verem aqui ó esse kit pote é assim mas existe também só assim todo vermelho os três vermelhos aí eu tive que abrir um que eu nem sei de quem é porque foi duas clientes que pediu tomara que seja cliente mais íntimo minha né que aí não vai zangar porque eu abri eu abri gente que eu estava por lá mesmo se veio todo vermelho eu ia deixar lá pra trocar então eu tive que abrir e quando eu abri gente ele é de três cores mesmo aqui ó aí eu vi que ele é de três cores ó lá eu vejo aqui é o dourado aqui é o vermelho e gente pensa nos potes lindos eu não sei porque eu não pedi um pra mim não sei por que me arrependi de não ter pedido ou pedir gente se tem ideia eu peço as coisas depois eu esqueço talvez até um desse seja meu não sei eu vou pedindo eu coloco o pedido dos clientes todo depois eu venho assim só depois eu venho aí depois eu venho colocando algumas coisinhas pra mim mas às vezes até esqueço que foi eu que pedi gente uma comprinha que não é minha né é da minha prima mas gente eu arrependi de não ter pedido eu tinha pedido depois foi tirei porque eu tinha comprado outro pote gente mas vem muito grande muito bonito foi gente esse pote rose gold tá olha eu não sei se eu acho que é 10 reais esse e esse foi 7,99 eu acho que é esse sim eu vou ver direitinho mas eu acho que foi gente que potes lindos rose gold muito fofo a tampinha rose gold e aqui tem esses relevinhos e aí você coloca o que quiser você pode colocar com mantimentos mas eu acho que a minha prima eu acho que vai colocar biscoito não sei tá tá reformando na casa dela tá ficando fofinha a cozinha dela e aí comprou pra ela beijo prima e aí gente eu acho que o menorzinho acho que foi 7,99 o maior foi 9,99 rose gold que tá super na moda gente esse cabide eu comprei pra mim esse cabide é um dilema eu comprei ele gente porque ele é mais resistente e eu quero colocar ali no cantinho do café eu quero fazer o que eu quero pregar assim ó na parede e colocar eita quero pregar na parede e colocar minhas xícaras penduradas nele só que eu não quero ir na cor azul aí a amor diz que vai ver se consegue pintar de branco pra mim tá sendo que eu fui na loja em uma loja aqui e vi um cabide parecido sendo que é com menos pote né com menos cabidinho desse e tem gente um detalhe e ele é rose gold que eu tô apaixonada por rose gold não tem nada rose gold aqui gente mas tô apaixonada e ele é rose gold tem umas faquinhas uns garfinhos acho que vai combinar mais lá no cantinho do café que daqui a pouco também eu vou ajeitar o cantinho do café aí eu vou ver aí dependendo se eu comprar o outro pro cantinho do café que eu me apaixonei o rose gold né que eu vi na na casa e lazer daqui na minha cidade é se eu comprar esse aqui vai pra pendurar lá no banheiro pra colocar toalha de banho tá já tem até um lugarzinho pra colocar lá aí eu já não pinto já deixo ele assim mesmo se bem que o meu banheiro é preto e branco né legal se pintasse mas aqui gente também é um kit para coar café tá vendo tem essa parte que coloca e tem um adaptador lá dentro que coloca na garrafa terra tá então é isso gente será que tem mais comprinhas será que tem mais recebidos em será que tem mais vendas assim gente tem outra sacola é muito gente esse vídeo vai ficar enorme mas como eu falei com vocês né eu tinha bastante coisa pra chegar hoje deixa eu ver saco aqui é mais revista já vou adiantando gente que o catálogo da mais amigas está top vou até mostrar vocês aqui ó pensa no catálogo top pensa vou mostrar você tá pode deixar daqui a em breve você pode procurar lá no canal eu acho que gente que esse vídeo que sai sábado eu acho que até terça-feira ou domingo sai o vídeo da revista pronto agora vamos lá mais vendas tem gente esse conjunto de bols tá são três potinhos eu ia abrir porque é de mamãe mamãe ama essas coisas mas não vou abrir não gente ó são três potinhos lá dentro tá é um maior que o outro menorzinho quero deixar ela ter a sensação de abrir também as coisinhas dela gente que eu falo com ela que eu sempre abro mas é igualmente aquele vermelho que eu abri tinha três potinhos dentro então é são três um maior um médio um pequeno tá eu se me engano acho que foi 12,99 ou 16,99 não sei acho que foi 12 gente esse aqui é o queridinho toda vez que eu mando pedido vem esse kit aqui mas esse kit é bom mesmo ó eu vendi três dessa vez sem contar gente que ele está sempre na promoção tá tá sempre na promoção ele não passa de 10 reais mas fica mais por 6,99 tá e aí eu não sei se eu vou abrir umzinho pra vocês verem como ele é eita meu Deus cai tudo ó pra vocês verem aí vocês gostam e vocês que é daqui que estão vendo meu vídeo eu pede vocês vão ver que vale a pena ó eu não sei porque eu não comprei um desse pra mim ó menor um médio ó e um maior e gente é da marca rainha tá essa marca é muito boa gente ó tem uma trava maravilhosa tá então acho que se não me engano eu acho que foi 6,99 tá eu acho que foi 6,99 ou 7,99 como eu falei tá sempre nesse precinho aí aqui gente vendi mais kits gente a Mais Amigas é uma revista não é porque eu vendo é uma revista maravilhosa preços excelentes e a qualidade muito boa gente eu tenho até hoje eu comprei da minha tia eu não vendi ainda a Mais Amiga eu não vendia catálogo nenhum então gente isso daí já vai quase 10 anos eu tenho a minha vocês tem ideia e fica pendurado ali perto do fogão se você não conhece meu canal gente vai lá no meu canal faz uma visitinha se inscreva e continua lá com a gente gente vocês vão gostar olha vem esse pegador de macarrão vem esse pegador de arroz vem a espumadeira e vem a conchinha tá e eu vendi gente ó 3 kits e quanto foi Maroca quanto foi R$7,99 vocês comprar um kit 5 peças que vocês às vezes pra vocês comprar em loja tá R$3,00 cada um R$4,00 até R$5,00 chega vocês comprar 5 peças né 5 peças por R$7,99 só a Mais Amigas faz né eu amo vender a Mais Amigas amo como eu falei com vocês gente eu vendo pra mim mesmo eu vendo sim pra comprar coisas pra mim mesmo as minhas vendas os lucros das minhas vendas é pra mim comprar coisas pra casa mesmo ó se não me engano aqui são ó esse aqui gente vem na capa tá são potinhos de trava olha ó tá vendo de trava eu não vou abrir que é de cliente eu não pedi permissão e aqui gente ó tem dois então são três potes tem um dentro do outro aqui e tem o outrozinho tá de trava e é aquela trava né aqui tá até aberto mas já vi assim é aquela travinha que né que tranca assim gente não tem nem lugar mais pra colocar aqui nos meus pés depois eu mostro vocês como tá o chão aqui de coisa e eu falei com vocês que eu vendo bem ó outro pote dele ele é muito bom espera que eu pedi um quem sabe eu pedi um não sei eu sou dessa gente não lembro agora eu vou pegar gente todos os papéis que eu vendi e vou separar tudo direitinho aí eu vou ver o que sobrar é meu sou dessa gente então gente eu acho que agora tá acabando tá acabando ai veio outro potinho desse nem lembro quem comprou mas um eu lembro o outro não lembro mas outro potinho desse da capa de trava e eu gostei esses potinhos são vida gente vocês cozinha feijão cozinha as vezes você faz o almoço faz a janta sobrou aquele restinho de comida na panela pra que guardar a panela na geladeira gente vai lá pega no potinho bota no freezer tudo pronto tá tudo certo então gente ah tá aí mamãe que não é boba nem nada ela todo mês ela compra ela compra assim um pontinho bom comigo né gente porque as condições dela dá pra comprar aí ela falou próximo mês o brinde é meu a mais amigos é assim a cada 200 reais em compra você pode comprar um produto que vai vir na capa por um real exemplo deixa eu ver se aqui tem exemplo essa mais amigos aqui ó ó é de setembro olha que eu vou mostrar a vocês e já vou falar pra vocês que tá top ó na capa dela eu vou poder comprar quatro copinhos por um real entendeu é essa promoção aqui e nessa promoção dessas vendas power que eu acabei de mostrar a vocês veio esse pote fofo do lindão olha gente gente mas muito fofinho e aí mamãe tá na cegueira de bacia amarela ela tá louca pro bacia amarela na revista eu não acho bacia amarela e as vezes eu vou no centro procuro quando eu vou não acho bacia amarela não é que o pote que ela quer pra ela que ela falou que o brinde é dela gente vem com a tampinha amarela olha isso já mandei pra ela falei com ela ó eu ia te dar não vou te dar mais porque você tá muito respondendo desobediente falei com ela vou dar sim gente dá mamãe é de mamãe esse potinho tá então comprei ele por um real e por último não menos importante é a última comprinha agora gente a última comprinha e é minha diz uma coisa um kit duas xícaras de 300ml 350ml por 11 reais 6 reais cada xícara dessa fala sério claro que eu pedi pra mim gente já tenho aliás eu já comprei um kit desse aqui dois kits desse aqui só vai quebrando eu nunca vou vendo gente de repente eu vejo cacos por aí então mês passado eu comprei um e esse mês eu comprei mais de novo um assim um kit olha gente ela é muito boa quem compra sabe que ela é maravilhosa ela ela é da linha barroca tá ela é da linha barroca eu comprei outra e é minha tá gente então é isso galera essas foram minhas comprinhas essas foram minhas vendas essas foram minhas comprinhas essas foram minhas vendas e já adianto pra vocês que breve aqui no canal tá tirando os vídeos de reforma da sala aqui tá bombando gente tá bombando se você assistiu até aqui vai lá gente pra vocês verem tem vários vídeos legais eu não posto só vídeo de comprinha vídeo de revista vídeo de catálogo vídeo de recebidos de catálogos não gente eu também posto minha rotina meu dia a dia aqui é um canal vida real mesmo sabe é meu dia a dia é meu dia a dia com meus filhos com meu esposo na igreja é muito legal aqui o canal não é por ser meu canal mas é bem suado e aí gente breve aqui que eu já vou até gravar vou editar esse vídeo vou gravar vamos ter vídeo gente mostrando a vocês esse catálogo maravilhoso que é o da Hiroshima já vou mostrando a vocês que o catálogo de setembro esse aqui é de setembro isso mesmo veio arrasando veio demais e aquela polinha full size que é a linha que eu amo gente que vem a roupinha mais larguinha cheio de vestidos lindos tá então já vou adiantando e também gente ó catálogo de setembro tá que tá top demais gente top demais 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 vou dar só um spoiler pra vocês ó olha ela aqui de novo ó olha aqui gente eu acabei de mostrar pra vocês olha 12,99 vocês acreditam uma xícara enorme linda maravilhosa ó o que eu acabei de comprar de novo ó aqui ó 20 reais de novo olha aqui o lava tudo que eu falei ó 7,99 de novo olha gente o kitball olha essa revista rasa tá gente mas eu vou é só um spoiler próximos vídeos aqui gente vai ser aqui da revista só um spoiler baby fiquem com Deus tá tá bom tá bom tá bom tchau 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 tchau